Era um time muito bom, mas não tinha ordem, era uma bagunça, não era legal. Aí, rapaziada, histórias do Crack Neto, que são minhas histórias, histórias que são polêmicas para muitos, para mim não, né? E a gente vai contar para vocês, e eu vou contar para vocês, para que vocês possam saber a verdade. O Atlético Mineiro sempre teve bons times, né? Mas não pode ficar desde 71 sem ganhar um título brasileiro, né? É uma torcida incrível. A minha passagem no Atlético Mineiro foi legal, por ter jogado num clube tão fenomenal que é o Atlético Mineiro, é uma torcida incrível, mas a gente jogou muito pouco, né? O Atlético, que teve uma das piores campanhas em 93, fez investimentos milionários. Contratou estrelas Renato, Gaúcho, Neto, Éder Aleixo, Luiz Carlos Vink, Adilson, Darcy e Gaúcho. Neto, que estava na Colômbia, chegou magrinho e cheio de disposição para provar que ainda tem muito futebol. Era um time muito bom, mas não tinha ordem, era uma bagunça, não era legal. E aí você entra na onda também, né, velho? E aí você não se dedica, você faz as coisas que não deveria fazer. Mas no primeiro treino foram 5 mil pessoas, né? Era uma coisa, assim, absurda o que o Atlético Mineiro, o que a torcida do Atlético fez com a gente. Essa emoção aí dos atleticanos. Olha só, Carlinhos, lá em cima. A galera já recepciona o time do Atlético da maior festa. É a primeira falta que o Neto vai cobrar no Galo. Fazendo a sua estreia hoje no time atleticano. Prepara-se o Neto. Perna esquerda de gancho! Danopila! O Neto, cobrança perfeita de quem sabe! Mas foi um time que não deu certo. Não deu certo por isso também. Talvez por isso que o Renato se transformou num grande treinador nesse momento agora. Mas foi uma honra ter jogado no Atlético. Youtube.com.br Se inscreva aí. Vamos chegar a meio milhão aí, gente. Vai ter um presente legal pra vocês. Uma noite incrível com o Kid Bengala.